Eu cheguei, cheguei, eu cheguei Acelerado e vendo tudo diferente Até que a festa tava boa E tá todo mundo presente Mas de repente alguém na porta E aí, sei lá, finge Fico neado por assalto, a banco, nada boa Oito anos e seis meses Três anos e seis meses Passei pela comarca de Guararapas E pela penitenciária de Pracim Prático de interpecência, artigo 12 Marco César é padeiro E Ricardo, garçom Eles não se conhecem, mas fazem parte da mesma estatística Estão entre as centenas de milhares de ex-sentenciados Que depois de conhecerem a vida Atrás das grades Lutam para pagar as marcas deixadas pelo passado Retornar para o convívio na sociedade Depois de cumprir pena Quase sempre é mais desafiador Que viver na prisão A sociedade na realidade não dá apoio nenhum Falam que dão, mas não dá É aquilo que eu tô te falando Pessoa que foi sentenciada Se ela sair de lá com mudança de vida Arrumar um emprego Ele fica no emprego até a pessoa saber que ele era um sentenciado Após cumprir a pena 45% retornam ao crime Eu acho que o Lombroso tinha um pouquinho de razão Sabe, tem algumas personalidades que tem tendência para crime Então ele vai reincindir porque ele já tem uma certa tendência mesmo Algumas características que ele tem na personalidade que levam ao crime Mas tem muito também do meio e tudo mais A pessoa pratica um crime Ela é presa A função da pena seria São duas, né? Punir E também reeducar Punir A gente vê que tá tendo efeito de punir Tudo bem Reeducar Muita gente questiona, né? No sistema hoje Não tá reeducando tanto assim Cada um tem O difícil é solucionar também Não é fácil Se todo mundo estivesse bem A prisão seria um castigo pra todo mundo Mas tem gente que tá tão mal Que às vezes não tanto faz pra ele estar preso, tá solto Depois já foi a primeira vez, já acostumou Aí dentro da cadeia também tem as facções Que às vezes já vai, já traz a pessoa Oferece vantagem Dá pra ele entrar no mundo do crime Aí acaba entrando de vez Aí não sai nunca mais Porque se sair, só sai morto Tem um monte de fatores que acaba levando a residência E a vinculação dele mais e mais no mundo do crime Tropeça, cai de queixo Já nem olha pra trás Já perdeu as contas que o sistema fez Se julga o super homem Tropeçou mais uma vez Na região de Arasatuba Existe um órgão voltado A reinserção social de ex-sentenciados É a FUNAP Fundação de Amparo ao Preso do Governo do Estado de São Paulo Mais de 13 mil detentos Participam de oficinas de capacitação Para ingressar no mercado de trabalho As famílias deles também recebem apoio jurídico e psicológico Mas a reintegração nem sempre é alcançada A gente tem um quadro social muito difícil E na região a gente sabe que a principal produção Principal eixo produtivo é ligado à agropecuária E agora ao agronegócio Então gerar posto de trabalho dentro das unidades prisionais É uma coisa bastante complicada Por outro lado a estrutura do presídio Não oferece condições também De um investimento muito grande Na qualificação dessas pessoas Se a gente pensar Os espaços para trabalho dentro dos presídios São muito pequenos As unidades produtivas que tem São aquelas bem tarefeiras Em que a pessoa vai, por exemplo, costurar bola E a gente sabe que aqui fora Ninguém costura bola Se de repente chegasse alguém aqui Para pedir emprego para você E você descobrisse que essa pessoa já foi presa Você contrataria? Primeiro eu ia ver qual crime que ele cometeu Mas eu acho que é complicado A gente tem que analisar Não sei te responder certo Se contrataria ou não Acho que não Acho que eu não aceitaria Preso não tem colher de chá não Eu lhe falo Principalmente que a maioria é tudo rajado Tudo cheio de piso, cheio de coisa Chegou rajado na firma Não tem emprego De acordo com o Conselho Nacional de Justiça O preconceito é o principal fator Que contribui para o regresso ao mundo do crime A discriminação cria barreiras para a recessão social Realidade comprovada por Marcos O patrão veio e falou assim O Bocanista estava falando que você já teve preso Eu falei, eu já Por que você não me contou? Eu falei, eu não te contei Porque às vezes você me mandava Ia me mandar embora Ele falou, não, não ia não Mas ele ficou meio com o pé atrás comigo Ele deixava a chave da padaria comigo Ele já não deixou mais No caso do Brasil, a discriminação já nasce ligada à cor Já nasce ligada à cor Mas uma condição de inferioridade No plano social, no plano econômico E no plano das relações de trabalho Tal qual a cor Que ainda é um sinal na nossa sociedade Ou que ainda é uma mancha Que ainda é um estigma A ideia do ex-presidiário Também possui uma mancha no passado O nosso imaginário dominante É que o ex-presidiário, portanto, no mínimo Ele assaltou E na verdade nós temos várias gradações de delitos E que muitas vezes Algum indivíduo Cumpre uma pena Por um crime leve E que carrega na sua vida Essa mancha Quem já esteve preso Reclama do tratamento recebido dos funcionários E agentes penitenciários Alguns tratam você como uma pessoa Que está lá cumprindo Uma pena por alguma coisa que você fez Agora uma grande parte Trata você como Um lixo Ou alguma coisa que Está lá e ele está sendo obrigado A cuidar de você Até quem esteve do outro lado critica Este ex-funcionário da FEBEM Que não quis ser identificado Revela uma das formas de violência Utilizadas dentro do sistema Pega um moleque Está bagunçando Fez alguma coisa errada Leva para a salinha E quem está de fora Ouve o barulho De tapa, de soco, de grito Ou algum outro som mais abafado Quando se usava, por exemplo Uma toalha Uma toalha envolta Em algum tipo de madeira Alguma coisa E aí o garoto sofreu Já tivemos casos lá De convocação para Todo o corpo funcional De segurança Cada um bater um pouquinho Em cada interno Todo mundo tem que participar? Todos isso Por ordem de supervisão De São Paulo da FEBEM Segundo esta cientista política A violência aumenta As muralhas sociais Para quem conhece A hostilidade do sistema prisional O Estado Ele tem por função Organizar a sociedade E quando ele retira alguém Do convívio social E isola essa pessoa Ele é responsável Por essa pessoa Porque a pessoa Não está convivendo Na sociedade Justamente porque O Estado o impede Ainda de acordo com a cientista A forma de condenação aplicada Contribui para o afastamento Entre os sentenciados E a sociedade Se apropria Do corpo e do tempo Da pessoa Esse tempo E esse corpo Eles não são usados De forma produtiva Para o indivíduo E depois devolve Aquele indivíduo Em defasagem O Estado não dá conta Nem de educar Aquele indivíduo Desde Dar a ele Estrutura educacional Estrutura de trabalho E nem estrutura De condições de igualdade Na sociedade Quanto mais Depois que o indivíduo Já foi todo educado Dentro de um sistema Extremamente desigual E injusto Você achar que 5, 10, 15 anos De prisão Vai recuperar Uma vida inteira Que foi jogada fora Na verdade Essa realidade Contribui para que Na volta ao convívio social A maioria dos presos Se sinta excluída Parte deles Encontram aqui Dentro da própria cadeia Uma forma de amenizar O sofrimento A religião Deus na minha vida Me ajudou em tudo Me ajudou nos negócios Na minha vida sentimental Familiar Em tudo Casamento Casei Graças a Deus Está com 3 semanas Que eu casei Então Para mim Tudo Está sendo maravilhoso A religião mesmo É o sentido De pertencer A alguma coisa Ou pertencer A uma comunidade Seja de qual religião for Porque se a gente perceber Nas manifestações religiosas No mundo todo As pessoas sempre se manifestam Religiosamente em grupo Sempre tem um ritual Que as pessoas se reúnem Para adorar a Deus Ou deuses Sempre estão juntas Pensando no mesmo objetivo Com a mesma fé Com o mesmo pensamento Ingressar no mercado de trabalho Representa o maior dos desafios Tem o conhecimento de empresas Que às vezes até Adotam entre aspas Uma pessoa dessa Mas você pode ter certeza Que no fundo Ele já tem um certo vínculo Com essa pessoa Anterior A própria prisão No mercado de trabalho É assim Desde que eu me conheço Por fiscal Eu sei que ele é assim Se tiver mão de obra Em excesso E o empregador Puder escolher Ele vai escolher Aquele que for mais Conveniente Para ele Infelizmente é assim Para Marcos Abrir o próprio negócio Foi uma vitória Conquistada Com muita força De vontade Eu vejo isso E fico Como é que se diz Maravilhado Eu não imaginava Que ia estar acontecendo Isso na minha vida Agora Eu vejo o sonho O sonho Todos os dias Eu faço 15, 20 sonhos Saio todos os dias Fazer uma hora dessa Até a noite Caba tudo É um sonho Um sonho meu Em nome da padaria Sonho meu Sonho meu que foi realizado Ricardo Que esteve preso Durante 3 anos Garante que a solução Para os problemas Relacionados A reinserção De ex-sentenciados Pode estar mais perto Do que se imagina Para ele Abandonar aquela vida E começar uma outra vida Depende muito mais dele Do que da sociedade Do que da própria família Minha mãe uma vez Falou assim para mim Você não quer mudar Aqui do bairro Porque aconteceu com você Tudo aqui Eu falei não Não vou mudar daqui Porque todo mundo Que me viu Chegando no fundo do poço Hoje eles estão vendo Eu lá em cima Com a graça de Deus Então todo mundo Vai aplaudir de pé Um dia que eu estiver bem Então foi isso daí Que me deu força Para continuar aqui no bairro E aqui que eu vou ficar E nossa história Não estará Pelo avesso assim Sem final feliz Teremos coisas bonitas Para contar Vamos viver Temos muito ainda por fazer Não olhe pra trás Apenas começamos Apenas começamos O mundo começa agora Apenas começamos Tolerá large 맛 Apenas começamos Apenas começamos a ler